Um sorteio do Dia dos Namorados no nosso Arroba Correio TV. Eu fiquei encantado. Olha só a publicação, que coisa linda, né? Olha, menino, olha a premiação. Foi bacana. Mas o dia inteiro a gente tá dando prêmio pra você, né? Sabe quem levou esse sorteio do Arroba Correio TV? Foi a Daiane Benício. E ela ganhou dois kits de perfumes da Raiz Sem Portes, uma semi-joia da Prata Brasil Paraíba e um lindo buquê da Cris Presentes e Sextas. Aí, ó, a nossa produção, olha a declaração que ela fez pro amado dela, o Elton Douglas, ó. Obrigada por estar sempre ao meu lado nos momentos bons e ruins. Deus me abençoou com você e hoje sou grata à nossa família linda que construímos. Te amo. Pronto, ó, Daiane Benício, você foi a contemplada desse baita, essa leva de presentes, né? E aí, ó, nesse sorteio aí do Arroba Correio TV, nossa produção já tá entrando em contato com você e logo, logo você vai receber essa leva de prêmios, viu?